Olá pessoal, aqui o Wilson chegando com mais um conteúdo de subimportância aqui no canal galera Muito obrigado aos amigos, thank my friend, thank my friend O Wilson Souza, eu sou o Wilson e essas são as ratudinhas do Wilson em inglês Thank you, thank you, thank you, thank my friend Aqui no centro do vídeo é uma frase em inglês, vamos pronunciar tanto no inglês como no português Para ver a diferença dessa pronúncia e em seguida saberemos a sua pronúncia no português Bom, de antemão galera, antes de não prosseguir de colocar aqui Se trabalha nos trilhos, eu gostaria de pedir a todos vocês aí, que estão inscritos aí no nosso canal A se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like E assistir os nossos vídeos, comentar, compartilhar, é isso aí Bom, olha só, uma frase aqui em inglês, né, a frase é... Infections Infections Infections, uma frase em inglês Ah, isso não é infection ou não Não, não é infection ou não É infections Infections Bom, vamos pronunciar aqui agora em português Bom, vamos pronunciar primeiro, já pronuncia no inglês, vamos pronunciar no português em seguida, pronuncia no inglês outra vez para ver a diferença da pronúncia Se é a mesma pronúncia ou não, tem diferença aí Bom, no português se pronuncia infection 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 Aí alguém pode levantar o seguinte argumento aí nos comentários Ou no seu próprio pensamento Ah, isso não é infection ou não É uma frase em inglês, mas a sua pronúncia não é essa Infection No inglês é infections Vamos pronunciar aqui no português, para ver se tem diferença do inglês para o português No português é infection 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 Isso no português Vamos outra vez para o ingress Para ver a diferença A diferença no inglês é pronunciar no inglês agora No inglês é infection 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 Isso no ingress Então tem uma pequena diferençazinha aí na pronúncia Ah, Wilson, mas não entendi Então volta o vídeo aí Para que você veja a diferença aí Sim, vamos ver o significado O significado dessa palavra, galera No português Significa aí Infection 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 Isso no português, essa palavra significa Está certo, galera? Bom, essa foi a rápida de hoje Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês outra vez, galera Um favorzinho Ah, Wilson, que favor é isso? Para vocês se inscreverem no nosso canal, galera Deixar o seu like aí Ativar aí o sininho De notificações Ou seja, aquele sininho Aí você ativa o chapéuzinho O chapéuzinho em negrito O chapéuzinho preto O chapéuzinho preto em cima Do sininho Aquilo quer dizer que o sininho Está A partir do momento que você faz Esse procedimento Quer dizer que você Ali Você Assinou o seu O passo a passo Do nosso canal Para receber todos os nossos vídeos, né? Todos os vídeos que eu lançar aqui Chega aí Chegarão Para vocês Em primeira mão Bom Então Compartilhe o vídeo Comentem Deixe o seu like Um forte abraço E até o próximo Conteúdo, galera E até o próximo